Eu sinto falta da sua voz Me chamando pra entrar Eu sinto tanta saudade de conversar contigo Saudades do meu amigo, saudades do meu pai Sei que não, pai, eu sei que não mereço Pois não tenho pra onde ir Eu sinto tanta saudade de conversar contigo Saudades do meu amigo, saudades do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero amor Na casa do meu pai E descansar tranquila Nos braços do meu pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero amor Na casa do meu pai E descansar tranquila Nos braços do meu pai E descansar tranquila Onde o meu pai Com os braços do meu pai E descansar tranquila E descansar tranquila ân разгandão E descansar tranquila ボクト Pai, eu sei que não mereço, pois não tenho pra onde ir, eu sinto tanta saudade, de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai, eu vou voltar pra casa do pai, eu quero um amor na casa do meu pai, me descansa, tranquila, nos braços do meu pai. Meu pai, com os braços do meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai. Beijo.